E com mais de 25 anos de tradição em São José dos Campos, showroom de mil metros quadrados, conhecido no Vale do Paraíba, litoral norte e região serrana, nós estamos falando da Companhia dos Móveis, não é Henrique? Com certeza, Desílio. E aqui você realiza o seu sonho de morar bem, com as melhores condições e os melhores preços do mercado. Qualidade e orçamento que cabe no seu bolso é na Companhia dos Móveis. E sempre tem as promoções. Essa semana tem promoção, Henrique? Com certeza. Essa semana nós temos promoção de tapetes a partir de R$ 500,00. Promoção de quadros também a partir de R$ 200,00. E vocês não esqueçam que agora a Companhia dos Móveis está fazendo móveis planejados, onde nós podemos planejar a sua cozinha, seu dormitório, seu home theater, enfim, a sua casa toda. Telefone e endereço da Companhia dos Móveis. Telefone 3941-2651, Avenida São João, 1651. Vem para a Companhia dos Móveis, porque aqui você merece melhor. Companhia dos Móveis, vem.